Junto com a gente aqui também nós temos o Tiago Timo, você ouviu falar nesses tempos a respeito aí. Em 2020 ele tem as notícias que vem chegando aí, parece que é um apocalipse, né? O pessoal tem remetido muito a isso nas redes sociais e um desses porquês seria a notícia aí de uma nuvem de gafanhotos que estaria chegando ao Brasil. Nós temos o biólogo Tiago Timo, grande parceiro aqui da TV lá de Sorocaba. Ele vem conversar com a gente aqui a respeito dessa nuvem então. Tiago, boa tarde, muito obrigado por participar aqui com a gente. E já gostaria de perguntar, né? O que que tá acontecendo, Tiago? Boa tarde, Guto. É sempre uma honra participar do programa com vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, Guto, o que tá acontecendo é o seguinte. Nós temos uma tragédia anunciada de novo, pra variar, né? Essa nuvem de gafanhotos é de um animal que é comum na América do Sul. Ele ocorre ali na Argentina e no Paraguai. O surto começou no Paraguai há uns dias atrás, né? E esses gafanhotos já tinham sido... já houve alguns aumentos dessa população muito sintomáticos em dois anos anteriores. Agora, especialistas do Paraguai e da Argentina alertaram pra possibilidade de haver uma explosão repentina que fosse mais importante como essa que tá ocorrendo agora. O caso é o seguinte, essa espécie conhecida, né? Cientificamente, por esquistocerca cancelata, né? Um gafanhoto, um da ordem ortóptera, familiar acredite, né? Ele se alimenta de vegetação. Nessa fase adulta, gregária, onde eles se juntam, eles ficam mais generalistas. Eles se alimentam de qualquer forma de vegetação. Eles vão grandes distâncias, essas nuvens, e elas normalmente não chegam a ficar tão grandes. Mas em condições de grandes secas, né? E de alta temperatura, coisa que vem se tornando cada vez mais frequente nessa região da América do Sul, essas nuvens ficam maiores. Por alguns fatores que governam as populações animais. Se você tem um favorecimento por falta de predadores, grande quantidade de recursos, que é o caso de muitas plantações e pastagens e tal ali na região, e falta de umidade pra esses animais principalmente, porque daí eles não desenvolvem fungos, que podem causar doenças e controlar a população de gafanhotos, ela aumenta bastante, como eles são, a depender da densidade, eles ficam mais protegidos e se reproduzem muito mais, é isso que acontece com o esquistosseca cancelato. Ele aumenta muito a população, viaja grandes distâncias em grande velocidade e aproveita as plantações, as pastagens no caminho, como ele está fazendo na Argentina e no Paraguai, indo em direção ao Uruguai e chegando na fronteira com o Brasil. Muito bem, Tiago. E justamente, pra perguntar, o que mal ele poderia causar caso chegasse aqui no Brasil e nos países por onde ele está passando? Seria uma destruição de plantações? Isso? Ele não faria nenhum, vamos dizer assim, outro mal ao ser humano, a estruturas e tudo? Ele não causa nenhum dano ao ser humano diretamente, né? Ele se alimenta só de vegetação mesmo, né? De plantas. O problema é que quando ele está em baixa densidade, ele se alimenta de algumas plantas, tenras, folhagem principalmente. Quando ele está em alta densidade, ele consegue, ele altera a própria morfologia, inclusive. E ele fica com as mandíbulas até mais fortes. E ele consegue destruir, inclusive, galhos em uma parcela de tempo muito pequena. Então, ele vai consumir muito mais vegetação. Nos lugares onde ele já passou, ele já consumiu na Argentina, principalmente, lavouras de milho. E no Paraguai, lavouras de mandioca e... mais alguma coisa que eu não estou me lembrando agora, mas foram prejuízos importantes. E aqui no Brasil, em 1930 e na década de 40, já houve explosão dessas populações desse mesmo gafanhoto, que vieram da mesma região de onde eles vieram agora. E nessas ocasiões, as nuvens atacaram plantações de arroz no Rio Grande do Sul. É muito provável que dessa vez, eles ataquem novamente plantações de arroz. agora você tem também soja, muita soja no Rio Grande do Sul. Então, é muito possível que, se eles entrarem no país, eles causem grandes danos a essas plantações, principalmente, de grãos, com feijão, soja, milho, sorgo e arroz. Também causaram um grande prejuízo a cana. A cana de açúcar no Paraguai, por onde eles passaram. Então, seriam esses os grandes prejuízos. Também causariam grandes prejuízos em pastagens, e estão causando prejuízos em pastagens no Paraguai e na Argentina. E aos campos sulinos, aos nossos pampas, muito provavelmente, eles iam consumir gramíneas nativas que compõem essas regiões campestres, nativas, do Rio Grande do Sul. Muito bem. Seriam esses os principais anos. Muito bem. Você citou aqui, Tiago, que esse tempo seco, ele acaba não propiciando o surgimento dos fungos, que são de ser um regulador natural, que acabava... O Gabriel Meira mandou aqui um recado pra gente, colocando aqui que pragas de gafanhotos são resultados de monocultura, desmatamento e morte de pássaros predadores. Isso também é uma das causas dessa nuvem de gafanhotos? Infelizmente, sim, Guto. Ele tem toda a razão. Quando você tem um uso indiscriminado de agrotóxicos, principalmente nessa região, como é comum hoje em dia, principalmente depois que o Ministério da Agricultura fez uma grande abertura de novos agrotóxicos sem muito teste, sem muito deixar a cargo da Anvisa a liberação dos agrotóxicos, e também pressionando muito a Anvisa por uma liberação rápida, como aconteceu em 2018, 2019 e até agora em 2020, você tem muitos produtos novos e ali naquela região, inclusive, mesmo no Paraguai e na Argentina, você tem muita passagem de agrotóxicos que são proibidos em outras regiões do mundo e ainda são muito usados aqui e até traficados muito pelo Paraguai. devido a isso, você tem uma grande absorção de toxinas prejudiciais por pássaros, insetívoros, anfíbios, répteis, morcegos, que controlam as populações de insetos naturalmente nas plantações e nas florestas. essas populações de insetos crescem livremente na ausência de seus predadores. Porque na cadeia alimentar, a toxina se acumula à medida que ela sobe na cadeia e quem está no topo da cadeia, o predador de topo, é quem acumula mais toxina e quem acaba morrendo muito mais em termos populacionais, em termos numéricos, por causa do acúmulo dos agrotóxicos. Nesse caso, são os pássaros insetívoros e etc., quando você está falando de uma lavoura. Se os predadores dessas pragas não estão mais presentes na região, essas pragas crescem mais indefinidamente. Um efeito que em ecologia de populações é chamado de aproveitar o potencial biótico. Na ausência de limitação, uma população cresce numa curva em jota invertido sem limite. Então, ela aumenta muito. Como essas populações de gafanhotos se favorecem de altas densidades, se elas crescem, se elas não têm um limitante para o crescimento, mais elas crescem. Você entendeu? Então, essas grandes populações vão causar grandes prejuízos se chegarem no país, sim. A sorte é que nós estamos tendo chuvas no Rio Grande do Sul. Esse ciclone, essa tropical que está causando danos por outro lado, danos estruturais e na pesca e nas navegações, estão contendo a nuvem de gafanhotos porque a umidade está aumentando e desfavorecendo esses animais cujo crescimento depende de tempo seco. Olha só, que interessante, né? Até uma notícia que eu acompanhei antes de vir aqui para a redação do nosso programa seria justamente uma notícia publicada mais ou menos às 11 horas pelo portal Notícias G1 que falava que essa nuvem estaria a 400 quilômetros aqui do Brasil. O que isso significa? É possível ainda chegar? Quando nós pensamos em 400 quilômetros para alguns animais é algo muito longe, algo intransponível, mas para essa nuvem de gafanhotos é algo possível chegar no Brasil caso tenha aí as possibilidades de tempo, o clima mude? Sem dúvida porque parece eu não entendo tanto de insetos quanto eu entendo de mamíferos, mas pelo que eu li a respeito essa nuvem se desloca até 150 quilômetros em um dia. Nossa! considere que é uma nuvem que está com 10 quilômetros quadrados. Em cada quilômetro quadrado ela chega a ter 40 milhões de insetos. E essa nuvem se desloca 150 quilômetros em um dia em voo. 400 quilômetros é uma coisa de 3 dias. De uma média de 3 dias para essa nuvem para chegar aqui. Então se as condições de tempo forem favoráveis já que a disponibilidade de alimento é porque você tem uma região predominantemente agrícola e produtora de vegetação baixa mesmo naturalmente é uma área de vegetação baixa que é a região dos Pampas você vai favorecer muito o deslocamento desses animais sem dúvida. O que nós temos que torcer é para que essa condição climática que se apresentou nesse momento se mantenha porque ela é capaz de diminuir a força de deslocamento dessa nuvem de gafanhoto. Muito bem e colocando aqui também uma outra notícia que saiu Tiago é que seria já houve então uma autorização de uso emergencial de inseticidas por parte do governo tudo para esses locais essa é a melhor maneira de se combater existem outras formas de se combater tudo essa nuvem em casa ela venha para cá para tentar não ter tantos danos na parte da agricultura Infelizmente talvez seja a forma imediatamente mais efetiva de se combater o problema é o seguinte se você não tem uma forma de fazer um combate biológico efetivo onde você coloca um predador ou um parasita asperge ou espalha um predador ou um parasita efetivo contra essa espécie você vai ter que usar um um tóxico uma toxina química para para combatê-la o problema é que muito provavelmente você vai atingir muitas outras espécies que não são a sua espécie ao e talvez o uso indiscriminado de toxinas químicas já tenha sido um dos motivos pelos quais essa explosão está ocorrendo agora você também não há garantias de que essa espécie não seja extremamente resistente a muitos agrotóxicos visto que ela já passou por regiões onde os agrotóxicos são usados em larga escala muito bem e também falando aqui Tiago a gente pensa muitas vezes na questão do tempo de vida desses animais desses insetos durante o tempo mas dentro dessa própria nova eles estão se reproduzindo e renovando seria algo que caso o tempo ou um predador ou um inseticida não seja aplicado eles continuariam vamos dizer assim essa nuvem andando por um tempo determinado sem dúvida esse deslocamento desses animais tem duas funções uma é alcançar mais alimento mas esse alcance a mais alimento é justamente para se reproduzir mais então por onde eles estão passando as fêmeas estão botando ovos no solo que é onde elas botam os ovos o que a gente pode ver assim com um pouco mais de tranquilidade é que nem toda eclosão dos ovos dessa espécie resulta em explosão populacional é muito provável que onde eles estão passando esses ovos colocados no solo muitos não vão vingar muitos serão predados muitos vão ser como a gente fala em relação a ovos de outras espécies muitos serão gorados mas podem ser acometidos por parasitismos viroses predados pela própria fauna do solo por fauna um pouco maior pequenos vertebrados e outros invertebrados como eles mesmos que consomem ovos de insetos se as condições se mantiverem e houver outro fator é que eles já vão ter consumido muito do recurso disponível para os novos indivíduos então eles não vão encontrar a mesma quantidade de recursos que a nuvem encontrou eles não vão ter tanto recurso alimentar que justifique uma nova explosão populacional e as condições climáticas podem mudar então depende de muita coisa é muito provável muito desculpe é muito pouco provável que a gente vai ter outra explosão populacional nas mesmas proporções de imediato devido a passagem na nuvem a nuvem provavelmente vai perder força vai perder ímpeto momentum e vai diminuir e vai acabar em algum momento e a nova geração que virá a partir dela não vai ser tão numerosa tão explosiva quanto foi a que deu origem a ela muito bem Tiago agradeço bastante a sua participação aqui com a gente acho que é um assunto que despertou muita dúvida no pessoal muita conversa o pessoal compartilhando às vezes as coisas as coisas mais malucas mas é muito bom ter um especialista para conversar aqui com a gente Tiago muito obrigado pela conversa se quiser deixar um recado aqui para o pessoal que está acompanhando pode falar que a câmera do telescópio está aberta para você Guto sou eu que agradeço a confiança e a preferência de vocês por sempre me procurarem para esses assuntos tão interessantes que eu gosto tanto de tratar deles e bom o recado é para a gente usar os nossos recursos com responsabilidade diminuir as emissões de gás carbônico e de monóxido de carbono que estão causando mudanças climáticas importantes usar com responsabilidade os agrotóxicos e as toxinas químicas os controles biológicos para que a gente não cause desequilíbrios tão grandes a ponto de prejudicar a nossa própria produção de alimentos como a gente pode ver recentemente as posturas dos nossos governantes representantes e membros do executivo tem colocado em risco a nossa própria economia os investimentos no mercado agrícola brasileiro estão deixando o país por conta de irresponsabilidade das posições dos nossos governantes então a gente tem que nós que os elegemos e que usamos os recursos e os administramos de forma direta como proprietários e como produtores a gente tem que fazer isso de forma muito responsável para que a gente não atire no próprio pé a todo momento é isso aí muito bem muito obrigado Tiago Tchau